Oi gente! Tudo bem com vocês? Olha quem está aqui de novo! Bom, se eu estou aparecendo aqui no comando desse vídeo, você já deve imaginar que vem trollagem com o João Caetano por aqui. Bom, para quem não viu na semana passada, o Juan e o João me trollaram e ele, o melhor amigo dele, estava dando em cima de mim. Vocês já imaginaram isso? Coloca aí de torno o trechinho do vídeo para eles verem. Não, valeu. Sei lá. Fiquei até um pouco sem graça de falar isso, mas é verdade. A gente achou bonita. Não sei. Ah, se eu pedisse um beijo para você, você ficaria chateada? Bom, Juan, me fala agora, esse tapinha doeu? Acho que doeu, mas... Eu acho que você mereceu. Mereci, mereci, mereci. Como o Juan ajudou o João Caetano na semana passada a me trollar, nada mais que a obrigação dele me ajudar nessa trollagem. É verdade. Para se redimir do nervoso que você me fez passar, Juan. Então, pessoal, a trollagem vai ser o seguinte. Hoje eu e o Juan vamos trollar o João que a gente ficou. É isso mesmo que você está pensando. Gente, olha, já vai estourando esse vídeo de like porque eu acho que vai dar muito ruim. O que você acha, Juan? Não, a outra vez, eu e o João, a gente foi trollar você. Agora eu e você vamos trollar o João. Sim. Mas... Deixa eu ver se eu peguei o raciocínio. Mas você já percebeu que está uma guerra. Está virando uma guerra. Está virando uma guerra. Porque foi assim, lógico. Eu admito que foi eu que comecei quando eu trollei o João dizendo que tinha batido o carro dele com muita pistola e me devolveu. Mas eu não vou deixar por baixo isso, gente. Eu não vou deixar por baixo. E eu quero ver, e eu espero que vocês também querem ver a reação que esse menino vai ficar quando ele pegar a rua lá no meu quarto, gente. Putz... Não vai dar... Meu Deus. Pronto, Juan. E agora? É aqui que tudo vai acontecer. Você está preparado? Mais ou menos. É o seguinte, gente. O meu plano é assim. Eu já deixei combinado com a minha mãe que ela vai pedir para o João vir me chamar aqui no quarto para almoçar. E aí, tudo bem. A parte pior é que quando o João chegar aqui e abrir essa porta, eu e o Juan vamos estar sentados aqui na cama abraçados. Jesus Cristo. Sim, Juan. Você está preparado para provavelmente o João? Que isso, Paty? Nada de agressões. Não, não, não. Isso não pode acontecer. Porque assim, ele é super ciumento. O João é. Ele é muito ciumento. Ele é muito ciumento. Galera, vocês não tem ideia. O João é muito ciumento. Ainda mais quando é a Paty. Ele é muito ciumento. Meu Deus. Então assim, gente, sério. Eu já vou deixar o seu like. Porque se vocês querem que eu continue com essa situação de trollagens com ele, né? Porque eu estou a fim de continuar e o Juan vai me ajudar em casa. Não, 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 não. Não, não, não. Então, gente, assista até o fim para vocês verem a reação do João Caetano. Eu vou dar um jeito de esconder pelo quarto pensando em onde eu vou colocar essa câmera. Onde, Paty? Ali. Eu vou jogar uma roupa em cima para ele não ver porque ele é muito esperto. Afinal, ele é o rei das trollagens, né? Então eu vou esconder essa câmera aqui e vou colocar meu pano em prática. E eu já volto com vocês. Eu vou arrumar a câmera aqui. Que pegue a câmera inteira, a câmera, a cama inteira e a porta. A gente vai ter que tapar ela, Paty. Sim. Olha, eu vou puxar a cortina aqui. Tá me pegando aqui? Tá, tá pegando sim. É? Tá, agora me... Senta aqui para mim, por favor. Senta aqui para eu ver se vai pegar você. Calma. Isso. Aí... Agora me alcança a camiseta. Aí agora eu vou cobrir e você vai me dizendo se está aparecendo ou não, tá? Tá, meu Deus. Espera lá. O que você acha? Acho que tem que esconder mais um pouquinho, né? Espera aí. É que não pode tapar a câmera. Está meio que tapando. Mas se eu deixar assim... O que você acha? Está bom. Dá para ver ou não? Não, não dá para ver. Tem certeza? É muito bom, velho. Não dá para ver nada. É que eu estava curtindo aqui também. Tá, então beleza. Eu vou sentar aqui do teu lado. Tá. E vou avisar minha mãe. Para minha mãe mandar chamar ele para ele me chamar. Calma. Vai. Calma, calma. Meu Deus. Só que você tem que ser convencente. Pátia, mas não é possível. Manda ele não fazer cena, tá? Ok, beleza. Fala, João. O que é isso? Não seja outro. Chaco. Minha mãe já desligou. Seguindo o link aqui. Eu estou empatindo. Oi. Eu vou almoçar. Ok, eu vou almoçar. Eu vou almoçar. Eu vou almoçar porque a gente dá para almoçar. Ok, eu vou almoçar. Ok, eu vou almoçar. Viu? Você pode almoçar? Não. Obrigada. Por que não? Ok. Você imprimiu o contato para assinar hoje? Ainda não, João. Eu já faço isso. Calma, mano. Que brincadeira é essa? Calma, mano. Calma, João. Que brincadeira é essa? Calma. Calma. Espera aí. Isso é uma zoeira. Vocês estão me jogando. É, é uma trollagem. É uma trollagem. Nossa, mano. Que susto. É uma trollagem. É uma trollagem. É uma trollagem. É uma trollagem. Não é, mano. Tipo... Calma, calma, calma. Isso é uma trollagem. Tem que ter uma câmera, mano. Não. É uma trollagem e não é, mano. Tipo... É R$1.000. Eu estou gostando. Ah, mas... Mano, cala a boca. Eu tenho coragem. Você olha para mim. Você é um amigo e fala isso, mano. Mano, calma. O que é isso vocês dois, mano? Não é... Calma, mano. Você acabou aproximando a gente naquele dia. Por favor, mano. Por favor. Não, entende, mano. Para. Você tem idade para ser mãe do cara, mano. Mas você já é idade maior, velho. Entende? Pelo amor de Deus. Mano, abaixa esse tomzinho que você está na minha casa. Para começar. Mano, primeiro... Você não tem que falar assim, mano. Você tem que fazer a calma, mano. Mano, você acha que você está falando com quem, velho? Calma, velho. Isso é teu amigo, velho. Calma, velho. É assim. Você acha que... Beleza. Mano, o que é isso, velho? Paty. Não sei. A gente vai ter que falar para ele, Paty. Não, calma. Senta. Senta. Fala para ele. Ele vai voltar. Mas ele vai voltar mais calma, eu acho. Eu acho que ele, tipo, saiu para pensar um pouco. Nossa, mano. Você viu como é que ele estava, velho? Ele está muito pouco. Não, vamos falar para ele. Vamos falar para ele. Não, calma. Pode parar de gravar. Não, não, não. Nossa. Olha as coisas. Engraçadinho. Você acha que você está na casa de quem, velho? Eu acho, velho. Sai daí, Patrícia. Não, por quê? Sai daí. Porque eu estou morrendo. Sai daí. Deixa eu falar com você, velho. Vai, fala. O que você quer falar? Mano, você tem que entender, velho. Todo mundo é de maior. Tipo, eu e a Paty, a gente está gostando do outro, mano. Tenta entender. Pelo amor de Deus, velho. Sim, sim. Você aproximou a gente, mano. Mano, velho. Não tem essa, mano. Você vem na minha casa do meu amigo, velho. Você está ficando com a minha irmã e não fala nada para mim, velho. Eu ia te falar, mano. Você acha que você é meu amigo fazendo isso, velho? Mas eu sou, mano. Você é amigo c******, velho. Eu sou. Você é amigo c******. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou, mano. Você está louco? O que é isso? Caramba, Juan. Eu achei que você ia morrer agora. Juro. Juro. Eu achei que... João Caetano. Você corta demais. Gente, ele está branco. Juan, você está pálido. Sério. Sério. Meu Deus. Caramba, essa foi muito boa. A gente é Airsoft. Gente... Não. Não me esqueça, velho. É uma bomba. É uma bomba. Foi muito boa. É uma bomba. Olha... O cara chegou na minha casa, sendo um novo youtuber. Não foi trollado. Achou que ia me trollar hoje, só que antes. Olha esse vídeo aí. Deu com a Patricia combinando antes do Juan chegar. Eu já sabia de tudo. Juan, desculpa. Ele já sabia de tudo, Juan. E ele achou que ia trollar você hoje. Mano. É muito bom. Editor, bota o vídeo aí. É, pessoal. Eu sei. Eu peguei todo mundo. Não só o Juan. Mas vocês também têm certeza que acreditaram certinho nessa trollagem. Para quem não sabe, o Juan agora é um novo youtuber aqui da casa. E ele acabou de chegar e ainda não foi trollado. Então para deixar ainda mais real, a gente vai fingir que a Patricia vai combinar uma trollagem com ele. Como se estivesse me trollando. Na verdade, a Patricia é minha cúmplice. E está tudo dentro do nosso plano. Não é, Paty? Sim. Ele está vindo para cá e eu vou combinar com ele. Ele está achando que a gente vai chegar e vai trollar você. Mas no final tudo vai se inverter e ele vai ser trollado. Lógico, né? É tipo um... Como eu posso falar, João? Um batismo da entrada da casa. Porque tem que ter, né? Pois é. E para deixar ainda mais real, a gente vai pintar. Na verdade, a gente já pintou. A ponta do nosso Airsoft de preto. Assim vai ficar muito mais real. E a ideia mesmo é que ele... Mano. Cara, que medo. Literalmente. Porque eu acho que é isso que vai acontecer, gente. Espero que vocês tenham entendido. É brincadeira. E quem foi trollado também, clica no botão do like. A gente se vê mais tarde. Quando voltar e der tudo reviravolta, vocês vão ficar sem entender nada. Mas vai ficar muito legal. Então até depois. Não, sério. A reação dele foi a melhor, João. Fala a verdade. Eu achei que ele ia morrer ali no canto. Minha barriga está doendo, velho. Olha ele. Ele está branco até agora, velho. Eu estou passando mal. Eu estou passando mal. Olha, na moral. Gente, essa trollagem merece. Sabe por quê? Porque não só o Juan foi trollado. Todo mundo do canal foi trollado. Todas as pessoas. O pessoal, inclusive... Coitado do cara, velho. Vocês também acharam que os dois iam trollar hoje. Mas eu já sabia de tudo. Depois de vocês combinamos antes do Juan chegar. A gente falou hoje e a gente vai botar... É assim mesmo que funciona, João. Um youtuber novo entrou na casa. Tem que passar pela rua. Exatamente. E o cara está triste lá, velho. Não, amor. Essa trollagem merece like. Foi muito legal. Foi muito legal. Vamos dar uma moral para o Juan. O canal dele vai estar aqui na descrição. Se inscreve lá. O cara merece. Passou um sufoco agora. A Patrícia também se inscreve no canal dela. Eu mereço. Eu fui uma baita do motrice. Fala a verdade. A gente fez uma trollagem com ele. Ele está branco, mãe. Ele está branco. Você sabe o que eles fizeram comigo. A gente fez um pedaço. Foi bom demais, velho. Foi sério. Eu vi ele entrando aqui. Eu falei... O que aconteceu com esse rapaz? Nossa, Pati, foi muito boa. Foi muito boa. A ideia foi minha. Eu preciso que vocês se inscrevam aqui no canal também. Porque essa ideia foi minha. Vocês devem ter rido muito. E vocês ficaram sem entender nada, velho. Imagina eu chegar com uma arma, velho. Você é louco. Mano, o cara está passando mal até agora, velho. Você não viu o que ele fez. Ele me assustou demais. Ele me assustou demais. Paz. Sim. Nossa. Que alarme. Parece muito de verdade. Sim. Meu Deus. Coitado. O canal da Paty também vai estar aqui na descrição. Se inscreve lá. Nesse canal tem vídeo novo todo dia. Dois vezes por dia. Um vídeo às 8 horas da manhã. E o vídeo às 11 horas da noite. Se você curtiu e caiu nessa trollagem também. Clica no botão do like. Me ajuda muito. A gente se vê amanhã ou à noite. Porque nesse canal tem vídeo novo todo dia. Valeu. Fala. Saiba o vídeo. Tchau. Tchau.